O simples toco de uma árvore caída, mesmo queimada, virava obra de arte nas mãos de Franz Krasberg. Algo compreensível se tratando de um homem que conheceu todo tipo de privação. Eu não sei qual é o mais cruel, a miséria da infância ou a miséria da guerra, mas sem dúvida, o mais cruel depois de tudo que eu passei, dizemos, no tempo da guerra, foi quando eu soube que perdi toda a família. Foi explorando elementos abundantes na natureza brasileira que Krasberg se tornaria um artista internacionalmente reconhecido. Foi cercado por essa natureza que o ser humano encontrou o que praticamente desconhecia até então. Chegar no Brasil, de repente, encontrei um pouco de calor humano que não existia na Europa. Depois, fugi da cidade e descobri a vida. Qual é a vida? A natureza. O essencial de Franz Krasberg foi reunido num documentário que acaba de estrear nos cinemas. A Regina está aqui para visitar o senhor. Eu não sabia como ele iria me receber agora. O filme, na verdade, é essa longa conversa que eu tive com ele, que eu vou recheando com imagens, vou ilustrando. O que é que há de novo? Eu chego, ele não sabia que eu estava chegando, me recebe de braços abertos, começa a falar e foi. O Guggenheim Museum de New York. Já vi três vezes eles. Mas eu neguei vender para eles fazerem uma sala em New York, porque eles não querem saber da ecologia. Muito do que se fala do Franz é que ele é um rabugento adorável, que ele é um metódico incrível. Não estou de acordo com as mudanças que fizeram. Eu vou embora. Franz Krasberg, o manifesto é também resultado de um trabalho de garimpo da diretora Regina Gerrat. Eu preciso agradecer a dois grandes amigos que foram super generosos comigo. Um foi o Walter Salles, que me franqueou 40 horas de material que ele tinha filmado com o Walter Carvalho fazendo a câmera. Na banda sonora tem um material precioso do João Meirelles, que é um jornalista, amigo do Franz também. Durante 40 anos ele gravava o Franz. Não poderia ser mais atual. É um filme extraordinário com um ser humano que ilumina tantas questões humanas que a gente precisa refletir. As pessoas não têm consciência do mal que estão fazendo, para si mesmas, né? Para as próximas gerações, para os filhos, para os netos. É um dos artistas que fez uma das obras mais contundentes do nosso tempo. Uma obra fantástica, para além do tempo dele. Eu acho que precisamos falar. Não só falar, grita, salva a Amazônia!